Fala na ação cruzmaltina. Quem tinha? Vazou agora. Ninguém poderia imaginar. Pegou todos de surpresa. Vasco procura o Grêmio e faz sondagem por novo craque. Cruzmaltino está em busca de um jogador que atue pela ponta esquerda como reforço. Se você é novo aqui no canal Notícias do Vasco e não quer perder os últimos acontecimentos do Almirante, se inscreva no canal porque ainda hoje eu vou trazer novidades pra você. O Vasco quer reforçar o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro e a posição que é tratada como prioridade é a de ponta que jogue pelo lado esquerdo. Um nome que agrada a comissão técnica é a de Ferreira, do Grêmio, como noticiou primeiro o jornalista Jorge Nicola. A informação foi confirmada pelo lance. Para o YouTube continuar te mandando as últimas notícias do gigante, deixe seu like nesse vídeo. A reportagem apurou que o Vasco fez uma consulta ao Grêmio por Ferreira, acenando com a possibilidade de oferecer 2 milhões de euros, cerca de 11,41 milhões de reais, pelo jogador. O valor foi recusado pelo tricolor, que pretende negociar o atacante com clubes do exterior. O próprio atleta também não se animou com o interesse do Cruzmaltino. E aí, torcedor do Almirante, na sua opinião, Ferreirinha deve ou não vir para o Cruzmaltino? Deixe nos comentários. Sua opinião é muito importante para o gigante.